. . . . Não ia vir aqui, não. Por isso que o Paulo da Lanchonete, ele lembrou. Lanchonete? Não. Mas você sabe quem é ela? Priscila. Priscila Zerbinati. Uma loura do EV. Ela também conversa com mulher pra caralho também, né? 20 anos de rock. Porra, aí... Mas não, vocês nunca ficaram, não. Acredito eu. Se tivesse também, ia ser da hora, porra. Estão pegando uma cujatinha. Pegou, caralho. Não, mas aí... Foi pra mim, né, porra, cara? Não, mas aí, sério... O que eu tava falando mais disso? Idiota. Eu esqueço, eu me perco. Não também não lembro. Só a mina assiste suas lives. É, assim... Aí os caras querem fazer piada com ela. Não, zoar. Porque eu entendo que eles não estão fazendo por mal. Eles querem que eles me zoam. É o espírito do humor. Porque como eu falo muita besteira... Aí eu falo, irmão, ela não comeu de café. Ih, você não aceita zoação? Eu falo, não aceito, irmão. Você pode falar que vai me comer com três mendigos e dois anãos. Eu, você pode. Só que ela não é comediante. Às vezes ela não vai levar legal. Então você não tem que zoar ela. Você tem que zoar eu. Tem gente que manda direct pra ela. Fala assim, pô, e o Duque fazendo aquela piada? Ela não vai responder. Ela não sou eu. Tá ligado? Ela vai... Eu vou responder o cara. Eu vou zoar com o cara. Mas ela é ela. Não tem nada a ver. A galera mistura, tá ligado? A galera mistura muitas coisas. Mas é divertido. Mas eu levo tudo na boa. Quando é comigo, eu levo na boa. Tem que falar assim, senhor. Aqui, ó. Matheus Weber. Tá ligado. Tchau. 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 Obrigado.